E olha só, nós vamos falar agora sobre a nota fiscal paulista. A doação dessa nota, nota fiscal paulista, é um gesto simples e que contribui para a sobrevivência de diversas instituições paulistas. Aproximadamente, olha só quantas são, 3.800. Então, quase 4.000 instituições estão inscritas no site da Secretaria da Fazenda para receber essas doações. Juntas, elas já receberam mais de 300 milhões de reais em créditos e em prêmios. Desde 2009, o programa Nota Fiscal Paulista, que devolve 30% do ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento comercial, tem ajudado entidades beneficentes por meio de recursos provenientes dos cupons fiscais. O montante até hoje, nesses seis anos de funcionamento, de devoluções, já está atingindo entre os créditos devolvidos diretamente aos consumidores e os sorteios, já está atingindo um total de 9 bilhões de reais. 8 bilhões praticamente em devoluções aos consumidores e mais 1 bilhão de reais nesses prêmios que existem mensalmente. De acordo com a Secretaria da Fazenda, em todo o estado de São Paulo, aproximadamente 3.800 instituições estão inscritas no programa de doações da Nota Fiscal Paulista. Só na região de Araçatuba, que abrange 46 municípios, são cerca de 70 entidades. O Hospital Ritinha Prates de Araçatuba, que atende 60 pacientes com problemas neurológicos, está desde o início do programa. Só neste ano, aqui foram arrecadados cerca de 200 mil reais. Todas as pessoas que queiram contribuir, basta apenas colocar o cuponzinho, sem o seu CPF, nas urninhas que estão nos pontos comerciais. Tanto supermercados, farmácias, padaria, postos de gasolinas. E caso a pessoa não veja a caixinha, a urninha da sua entidade, ela pode estar trazendo até a entidade. Alfredo é médico, mas hoje ele não está na instituição para atender aos pacientes. Ele veio trazer as notas fiscais que conseguiu arrecadar. Eu não tenho vergonha de pedir nota fiscal, porque eu não estou pedindo nada para mim. Eu estou pedindo para uma entidade que faz muito benefício para a comunidade. Nos estabelecimentos comerciais, a iniciativa de solidariedade também já virou rotina. Sempre faço as minhas compras e deposito, não custa nada. Sempre eu adoro, porque para mim às vezes não significa nada, e para eles pode ajudar bastante. Se todos contribuíssem, haveria menos necessitados. Pois é, é exatamente esse o objetivo. Se você não coloca o seu CPF na nota, você recebe a nota depois da compra no supermercado, tem gente que amassa e joga fora. Não faça isso. Coloque nessas urnas. Eu sei que muitas vezes o brasileiro pensa que, será que esse dinheiro vai ser realmente destinado a estas instituições? Mas as instituições já deram esse retorno para a gente, de que elas realmente recebem e o trabalho é muito sério. Portanto, crie este hábito. Se você não coloca o seu CPF na nota, pegue a nota e deposite nestas urnas. Obrigado. Obrigado.